Ei você, deixa o like aqui, e se inscreve aí, e se inscreve aí Ei você, se inscreva aqui, e dá gostei aí, e dá gostei aí Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox Aqui no canal, isso mesmo pessoal, só que dessa vez eu não estou sozinho Eu trouxe comigo o Enxerido do Lagartixo, que é um exibido que essa pareceu para todos Fala galera, beleza, eu sou o Enxerido do Lagartixo, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal É gente, fiquei sudo, mas está tudo ótimo, não tem problema Para quem não sabe, nós fomos preços pela mamãe malvada E ela colocou a gente junto com o bebê gigante malvado também E agora pela lógica, nós somos do mal também, porque temos que sair daqui Brincadeira, somos bonzinhos Não dá para ir por aqui Claro que dá, tem que ser por aqui, vem É que não pode encostar no leite podre que está aqui no chão Ah, entendi Agora é só você pular Pronto, agora Antes de ser, eu adoro colorir Coloquem nos comentários se você gosta de artes Ah, eu morri E também fazer pintura Consegui, eu sou muito bom Ah, espera por mim que eu estou chato Consegui, eu sou muito Ah, eu estou morrendo Consegui, eu sou muito bom Ah não, Lagartixa, me espera Não, porque eu lembro da época que você nunca me esperou Eu não estou lembrando dessa época não Não? Não Não, mas gente, relaxa que agora eu passei também Se eu pegar você, tu está frito, tá bom? Porque eu não vou nem querer saber de ti Não mesmo? Não mesmo Porque eu sou atrevidíssimo Boa gente Porque eu sou atrevidíssimo Ah, mãe Hoje eu estou melhor que você O milagre de Jesus Nasceu sobre a terra Ah, não valeu Mas pode ir voltando aqui desde o início Eu duvido, meu filho Duvido Pois agora tu está mais frito do que bode Tá bom? Porque agora eu vou chegar aí Eu não quero nem saber Chegou, chegando Beijo no canto da boca Que coisa louca Eu pedalo e vou para cima Para onde é que eu vou agora? O nosso lema é ousadia, alegria Estou no level 5, e você? Tu está em qual level? 5 Sério? Tu está nesses tubos? Onde é que tu está, garoto? Não estou te achando É porque toda hora eu estou aqui Eu estou aqui, ó, buchinho Ah, não, gente É uma rir É muito burro É muito burro Olha como é que tu fala comigo Tá entendendo? É muito burro Muito burro Muito burro É muito burro É muito burro Você para de falar assim de mim Que eu não te dei essa intimidade toda, não Você para de falar assim de mim Porque eu nunca te dei essa intimidade toda Ai, morri Ui, gente, calma que eu fiz besteira Tu está em qual parte? Tu está em qual parte? 5, burro Você também está nos 5 Oh, parece que eu te encontrei Seu horroroso Ah, parece que eu não te encontrei Burro Não é por aí, burro É por aqui, burro Não é por aí, burro Eu estava seguindo a Emanuele É culpa dela Ó, eu estou seguindo você e não é Está vendo, horroroso É aqui, burro Não É aí Onde é que eu estava indo Aqui, ó Eu sei que é aqui Primeiro as damas É que agora vem pior Vem um monte É Vai lá, pode ir Primeiro os machão Ah Ah Gru Tchau Não O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo hoje, gente? Você está pior que o lagartixo Mas que coisa é essa? Não, mas é porque esse mapa está difícil Nem eu estou acreditando Esse mapa está muito difícil Meu filho, para eu estar sentando É porque você está burro Não, mas é que esse mapa está muito difícil, mocha Difícil sou eu Não, você é chato Ah Ah Desista, para mim acabou Para mim já chega Para mim acabou por aqui mesmo Sabe, gente Eu acho que é bom Nós deixarmos tudo de lado Não, não Não, não Tu vai Tu vai Até a moto Passou por aqui Tu vai É sério Desisto Adeus Obrigado Mas é que eu realmente estou tentando 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 E não vai Tentando 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 E não vai E eu já estou cansado De tudo Dessa vida A vida é cruel A vida é cruel Cheguei quase no final Mentiroso Tu está em qual? Eu estou aqui Bem na mão Passei Horroroso Bem feito Estou no level 6 Que é baby attack Gente Aqui tem um bebê grandão Olha ali Ele está atacando Todo mundo Que legal Quer dizer Não tão legal Não porque está tentando Me atacar Mas que bicho horroroso É esse Gente Que coisa horrorosa Eu sei Papai Parece o lagartixo Que é um chato Ai Aqui tem espinhos Espinhos da morte Não pode encostar neles Prontinho Gente Passei Agora vamos lá Oh meu Deus Tudo bom É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Obrigado Estou precisando Oi lagartixo Meu querido O bebê está dormindo O bebê está dormindo Gente Tem que fazer esse lente Para o bebê não acordar Desleais Ai Não sei o que é para fazer nesse Uma pena Eu estou bem na frente Do seu É Parece Que o jogo Virou Não é mesmo Virou Ah Tem que ir no zambur Virou Que foi uma beleza Virou mesmo Tchau amigo Oi bebê Ah Fui engolido Gente Que boca horrorosa Que boca mais horrorosa Hein Ui Que que é isso Salame Ah isso aqui É um estômago É um intestino Delgado Não É um intestino Grosso É um intestino É só isso gente Vamos pular Não tem mais jeito Não Para de cantar Acabou 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 para você né meu querido Porque para mim não Agora eu estou mais determinado do que nunca para ganhar de ti Ah é? Aham Não é bom Pode ganhar É que eu perdi aqui É Eu estou vendo que você perdeu bem feito Zoou de mim Que eu estava lá atrás Que eu não sei o que Que é esse Aquilo E eu estou bem na sua frente Está me tirando Pronto gente Agora eu vou sair pelo popô dele Saí pelo popô do Nini Agora eu tenho que escolher o certo Ai meu Deus Eu só estou indo na sorte Eu acertei Ou pode passar por todos Eu não sei gente Se eu acertei foi muita sorte Expectativas Não dá mais Um canta de um jeito Todo canta de outro Fallen 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 A gente não quer ouvir você cantar Eu já disse que tu não sabe cantar Fallen Ai que surdo Tô surdo Tô surdo mesmo Ué terminei Ai eu sou ruim Ah parece que o jogo virou Não é mesmo seu lagartilho Não é porque nem se eu sou ruim Não você é um horror Você é muito horrível Gente eu não tô nem acreditando Que eu consegui passar O lagartilho zoou de mim o tempo inteiro E eu ganhei dele Gente obrigada Bom mas é porque esse daqui é muito sensível Muito obrigado mesmo tá pessoal Eu estou muito contente e feliz E eu me despeço de vocês Com os meus amiguinhos Ó pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Porque durante quando eu tava aí Você não terminou Mas agora que eu tô um pouquinho atrás de você não Eu espero que vocês Eu te esperei Com o tubo de negócio E você vai fazer isso comigo Mentiroso Não me esperou não Porque eu cheguei E você tava passando Não esperou Eu esperei sim Eu tava te esperando Não esperou Eu juro Tava te esperando sim Não esperou não Gente Ah então tá bom Muito obrigado a todo mundo Não é novidade O lagartilho não tá chegando com a gente No final de novo né Porque como vocês sabem Ele nunca consegue passar Ai assim ele faz E ele não vai passar de novo Vocês já sabem disso tá Então é isso gente É Podem colocar aqui nos comentários O lagartilho não consegue passar Coitadinho Ou chatinho Ou fofinho Ou boa sorte lagartilho Ou coitado lagartilho Pra quem não sabe Eu tô tentando ajudar o lagartilho Falando várias coisas Pra ver se o coitado consegue chegar aqui Mas nem assim Não Mas é que eu tô passando pelo certo Nem rolando Ele consegue Então é isso Um beijo no coração de cada um Me siga lá no Instagram Não eu tenho 17 E deixa o like Tchau Ah mas não vai fazer isso comigo não Uhul Porque tu vai gravar até o final Adeus Deixa o gostei Não amigo Eu tô chegando de 18 Terminou Não amigo Olha onde eu tô Não Agora tu vai gravar Eu não vou gravar Não Tu vai gravar sim Eu não vou Vai sim Vai sim Vai sim Não vou Amigo Não Não Eu não aceito isso Ai mas todo mundo já viu que você não conseguiu passar Não Não Todo mundo vai rolar assim Gente eu consegui É que eu não pique no último segundo Mas eu consegui Não Não É tchau Vou fechar o jogo Não amigo Por favor Nunca te pedi nada Tchau Vou fechar o jogo Ah não Não amigo Não 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 tô zoando Amigo por favor Não Não Lagartixo Fica calmo Ah não Não vou ficar calmo enquanto eu não gravar Essa Essa desgraça aqui Eu não cheguei aqui pra nada